A gente tem em Recife um cenário de comédia stand-up muito legal Por que o paulista sofre tanto bullying? O Murilo falou de paulista aqui, eu sou paulista, moro em Recife há muito tempo Mas eu sempre fui muito zoado aqui pelos meus amigos Mas na verdade todo lugar tem seu sotaque Quando eu cheguei em Recife, a primeira coisa que eu percebi logo foi o sotaque Às vezes o pessoal no colégio falava comigo Quando eu entendi alguma coisa assim E aí, fãs daquela vida, eu falei, você ia? Oi? Se tanto fosse aquele bicho, eu falei pra você ir, porra Compra dois desse aí pra mim, bicho, tá? Eu não entendo E tem um lance do sotaque pernambucano também Que é uma questão da pessoa ser enfática, né? Eu cheguei de São Paulo, não tinha praia, né? Fui comprar uma sunga Falei, ô amigo, você tem sunga azul aí? O cara olhou pra mim e falou, rapaz Sunga azul não tem não, hoje não, aqui não Eu falei, cara, três não, velho? Pra que isso? Nunca teve sunga azul na história da loja É isso que porra, né? Mas é normal, todo lugar tem o seu sotaque Eu tava em Salvador um dia desse fazendo show O quanto pernambucano fala muito rápido O baiano é aquela marcha lenta Eu tava meio atrasado na hora que eu ia entrar no bar Chegou um baiano pra mim e falou assim Ó meu rei Vem a cá Eu disse, eu tô aqui já, amigo Não sei se você percebeu Poderia lhe fazer uma pergunta? Pode, claro Tem certeza? Eu tenho, amigo, pode fazer Se não foi Vai, porra, caralho Que oração O cara fez três perguntas pra perguntar a hora, velho A merda é que pra responder é a mesma história Eu tava muito atrasado Você soca a roupa na mala Eu desci correndo Fiz o check-out no hotel Entrei no táxi Falei, velho Eu tenho 20 minutos pra estar no aeroporto, cara Por favor, cara Corre O baiano olhou pra mim e falou Oxi Chega, não